Fala aí galera, BrutoFero aqui também trazendo mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje o último da saga aí de Mega Man galera, Mega Man 6 molecada, vamos abrir ele aqui pra vocês, ó vocês vão ter 6 Mega Mans aí pra vocês jogarem galera, se sair mais eu continuo trazendo aqui pra vocês e se não foi bom enquanto durou aí, tem bastante Mega Man também pra vocês jogarem molecada, ano de 2000 e XXX, lembrando que se você não for inscrito ainda do canal, inscreva-se, ative o sininho do lado aí do botão inscrever-se pra receber todas as notificações assim que saírem no canal galera, também dê uma conferida no primeiro link da descrição padrim.com.br pra você ajudar o nosso projeto do canal a conseguir um novo PC para o... um novo PC e várias outras coisas aí para o canal pra gente continuar trazendo conteúdo pra vocês, você pode ajudar com um real por mês até um valor melhor que se você tiver condição de ajudar o canal aí galera, lembrando que eu falarei o nome de quem ajudar aí, todos os vídeos eu vou agradecer ao nome dessa pessoa que estiver sendo meu padrinho lá no site galera. aqui estamos no Mega Man 6, é o último da... da malocagem, lembrando também galera, se você puder compartilhar nas redes sociais e largar aquele joinha velho, o joinha ajuda demais na divulgação do vídeo galera, que depois ele vai ser recomendado para mais pessoas assistirem também galera. então vamos mostrar aqui, Mega Man Mobile 6, a gente vai mostrar, a gente vai no primeiro ali em cima, que deve ser mais fácil, no vídeo anterior a gente quase conseguiu passar a primeira fase né, então estamos ficando bom, estamos ficando bom. Frozen Island, Master of Snow, Blizzard Man, Blizzard Man, Solar Energy, Defesa, Ataque, Tchanak, Manchak, vamos lá, vamos mostrar para vocês aqui um pouquinho, vamos ver... vamos lá... Toma, receba... Isso aqui que é aquilo, mas estou esperto, toma... Ai, tomei no meio da boca... Toma... Isso, está morto... Não, vou ter que ir lá, subir... Aqui... Aí... Opa... Ah, desliza... Opa... Vamos lá... Vamos dar aquela escorregadinha... Não moleque... Tem que pular rapaz... Seu putz putz... Não, não sobe mano... Putz putz... Putz putz... Putz putz... Putz putz... Putz putz... Putz putz... Não dá... Não dá... Ah... Não... Eu não vou ter outro... Ah, tá bom... Vamos embora... Não... Pro outro lado... Ai, droga... Eu vou morrer... Eu vou morrer... Eu vou morrer, mas eu não paro de beber... É... Burrão pra caramba... O tiro não destrói... Não sei o que tem que fazer... Nessa jossa... Mas vamos embora... De novo... Droga... Já tava quase lá no fim da fase... Nossa... No fim da fase... Toma... Ó... O bagulhinho daqui, cara... Explode... Toma... Receba no meio do zóio... Toma... 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 Pule-se... Mais alto... Isso... É... Não... É... Não... Nossa... É sério que eu vou ter que passar pulando isso daqui? Tá de brincadeira... Tá de brincadeira com a minha cara, né... Lec Lec... Como que eu vou conseguir passar pulando isso daqui? Se eu não malemar eu consigo... Olha lá... Ele desliza que nem uma manteiga cebosa... Ai... Consegui... Uhul... Nunca mais na vida... Corre... Corre... Isso... Moleque... Tá bom, galera... Tamo indo longe... Pegar o bagulho... De encher vida... Dar um clique... E volta de novo... Vamos lá... Vamos ver até onde a gente vai conseguir chegar aqui... Aí a gente... Rapaz... Forgado... Forgado... Isso é forgado, hein... Robôzinho... Seu putz putz... Vem, putz putz... Será que a gente vai conseguir chegar no primeiro chefe? Pula... Isso... Isso... Passa e vai embora... Passa e vai embora... Isso... Lindo, moleque... Ai, droga... O bicho desce... O bicho vindo, moleque... O bicho vindo... Vai... Pulas... 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 A gente vai passando meio no desespero... Ai, droga... Isso, moleque... Tá bom, galera... Estamos conseguindo chegar longe pra caramba aqui no putz putz... Chegamos no mestre... Vamos pegar essa vida... Não... Não é pra encostar no bicho... Seu putz putz... Não putz putz... Não putz putz... Ai, droga... Putz putz... Seria o primeiro mestre que a gente ia passar... Mas... Ele atira gelo... Ele é sacanão... Toma... Consegui... Passei... Será que é o mestre? Não, não é o mestre não... Nossa... Ele quase me matou... Tem uma escada pra descer... É... Vamos lá... Na hora que a gente morrer... A gente finaliza o vídeo, molecada... É... Pra vocês verem que o jogo tá funcionando normal... E aí... E eu vou morrer já... Pra vocês verem que tá funcionando normal o joguinho aqui... Ai, droga... Tá afundando... Tá afundando... Ai, droga... Ih, me errei o galera... Então é isso aí, pessoal... Espero que tenham gostado... Não esqueça de deixar o like, o favorito... Se inscrever no canal... Um abraço... E... Valeu... Tchau... Tchau... Tchau...